A Embaixada do Brasil tem novo endereço em Londres, o bairro de Westminster, lugar de vários pontos turísticos como o Big Bang. Para marcar a inauguração, a presidenta Dilma Rousseff abriu a mostra Brasil no Coração, que destaca o potencial turístico e a criatividade do nosso país. A representação foi inaugurada hoje. Para marcar o início das atividades, a Embaixada abriu a exposição Brasil no Coração, um convite aos moradores de Londres e turistas para conhecer a criatividade do povo brasileiro. A exposição Brasil no Coração, inaugurada em Londres, quer mostrar que além do futebol e dos destinos conhecidos mundialmente, que o país é uma nação que combina crescimento econômico com inclusão social e inclusões tecnológicas. Pela capacidade da nossa população nos mais diversos domínios de inovar, de criar, seja na ciência, na tecnologia, na mobilidade urbana, na mobilidade social, eu acho que o Brasil está pronto para oferecer o que ele tem de melhor na preparação durante e depois da Copa do Mundo. A presidenta ganhou um livro que trata de criatividade e um quadro produzido por artistas da favela da Maré, no Rio de Janeiro. A gente existe para a inclusão social através da arte e propagação da afetividade. A Maré, ela entra nesse aspecto, porque nós ensinamos arte para que as crianças possam desenvolver arte, que os jovens possam desenvolver arte. Os brasileiros em geral são muito criativos, não aceitam restrições, ou seja, gerar novas ideias, gerar novas alternativas é uma coisa típica do povo brasileiro. O público vai poder visitar a exposição de 28 de julho até 2 de setembro. As informações estão na internet.